Música 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 Opa! Beleza, né? Vem com a rocha com vocês É um prazer de me descer aqui novamente Fazer esse palão para o seu filho Vamos tomar a rocha aí, né? Dançar mais Pessoal, posso também dizer que vai Vamos lá! Música 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 Hoje eu vou na sua casa Minha serra no portão Coração desarmado Música 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 Hoje eu vou na sua casa Música 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 Música